Teus olhos são negros, negros Como as noites sem luar São ardentes, são profundos Como o negrume do mar São ardentes, são profundos Como o negrume do mar Sobre o barco dos amores Da vida boiando a flor Doram teus olhos à fronte Do gondoleiro do amor Doram teus olhos à fronte Do gondoleiro do amor Teu amor na treva é um astro No silêncio uma canção É a brisa nas calmarias É abrigo no tufão É a brisa nas calmarias É abrigo no tufão Por isso eu te amo, querida Quer no prazer e quer na dor Rosa canto, sombra estrela Do gondoleiro do amor Rosa canto, sombra estrela Do gondoleiro do amor 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 Fazenda do amor